Bora, bora, bora! Bora que eu tô ficando animada, gente! Hum... Calma de dado, calma de Deus! Custa, me dá uma facinha? Só uma facinha! É você, né, tio Pro? Ô, não! Que me deram! É você, né, tio Pro? Eu queria, queria! Ah, sei lá! Bora fazer teste! Bora, bora! Gente! Ah, tá uma bobo pra mim! Oi! Ah, finalmente! Ô, sem interesse! Tudo bom? O que que arrumou? O que que arrumou? Que cheiro! Ô, Andrei! De novo assassina ou não, né? Hum... Será? Nossa! Nossa! Agora... Nossa! Liberou o mapa, vó! Só vou... Verdade, sabe? E aí? E aí? Vá, vou te matar agora! Vá, vou te matar! Ah, qual foi? Pro! Pro! Eu sei que ninguém viu isso! Meu Deus! Vixe! Quando eu olhei no livro só tinha um chupró! Mentira! Então... Eu olhei no livro por uma moto só da Yara! Aí eu saí pra procurar! Aí a luz apagou! Eu trombei com a Adri ali no escuro vindo de lá de fora! Agora... Não sei qual o sentido! Se for corredor da... Da Termal, se for pela sala de... Da... Da lareira ali! Aí eu saí lá pra fora! Pra procurar por fora! Eu não sei onde a Yara tava! E o tio Pro tá lá na leme! Tio Pro, tem alguma coisa pra falar? Vá pro inferno! É? Sério? Ih, tá morto! Ih, tá... Morto não fala! Morto não fala! Então, Bri... Mano, olha... Olha isso aí! Ela me mata... Ah, não é possível! Então, algum de vocês é detetive? Eu acho que ela subrou o olhinho, é uns dois! O Ollie... Acho que o Ollie é detetive! Tá parado no meio, Ollie! Tem que andar! Tem que andar! Tem que andar! Eu tava parado mesmo! É porque eu tinha ido beber água! Não, piscina! Eu tava seguindo pegada! Só que o filho da mãe entrou num duto e a pegada sumiu! Filho da mãe! Nossa, eu morri pra nada, velho! Eu morri pra nada! Eu morri pra nada! O cara não dura de cara! O que me matou, você pegou o meu carro, né? Então, que é... Assalto! Assalto! São dois assassinos, certo? Pô, velho! Isso! Então, tem que tirar um, gente? Isso, certinho! Tem que tirar um... Então, quem tava suspeito da kill do seu próprio? Mano, eu trompei com a Adri! Ninguém! Ninguém! Precisa saber de onde a Adri veio! E o duto da Termal abriu! Alguém saiu ali do duto da Termal! Quem é detetive? Raider! Raider é detetive! Raider! Eu sou detetido! O que disse? Ah, nada! Eu sou detetido! 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 Quer ver? Peraí! O Raider! Tava seguindo a pegada do assassino, pensou pelo Tito, então não é o Tito, Raider não é... Bruna tava em cima do... Da biblioteca sobre... Dri e... Elvin... Carol, Carol! Acho que é Dri! Pró, quem te matou, tu Pró? Quem te matou, tu Pró? Gente, gente, todo mundo calado. Rapidinho. O que o Pró quer falar? O Pró quer falar? Peraí, Pró, quem te matou, tu Pró? Quem te matou? Quem me matou, tá de sacanagem comigo. Tu me fala, verdade, que eu sei. E tá... Ganhou, ganhou. Ah, já era. É, abriu, sem vergonha. E aí E aí Ah,قة-a, né, amarrão. O Pró quer falar? Ele fica em cima, do Pró? O Pró quer falar, tchau. O Pró quer falar? Quem te matou, tu Pró? O Pró quer falar? Eu própria me matou a ele, pô. A pessoa é fã. É o Dutando na frente do coisa velho, ele nem viu mano Olha, você não me viu Dutando na sua frente não Eu vou sair de perto de todo mundo também Eu vi você Dutando na minha frente, mas eu falo assim povo Gente, o pro meu mundão Sai de perto de mim Confirma em ninguém não Não tô não, vou fazer task Vou fazer task Sai, sai, sai Nossa, não tá nesse aqui arriscado Pera aí, pera aí Não, pera aí, pera aí, segura, segura, segura Ô, Bru, quem que te matou? Ah é? Morto não fala Mano, eu vou pular, eu passo pano Pessoal, você tá indo pra partilha? Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau